Fala aí galera, beleza? Estamos aqui do Craspire 2.0 para jogar modo capiroto, modo zumbi 3 aqui no mapa barragem. Eu vou jogar os carinha aqui que eu nem sei quem é, né? O cara tirou pronto, eita cuzão, né? Ganhei a 12, comprei a papo predador, muito bom. Então, o que eu vou falar? Eu vou gravar dentro do mapa, lá na onda, na Horda 3, né? Que seria onda 3, Horda 3, sei lá como que é. Na Horda 3, porque aí o vídeo não fica muito longo, aí a gente pega os dois boss e já era, beleza? Então, vamos nessa, maluco. Na hora que eu estiver lá na Horda 3, eu volto. Aí, beleza, chegamos aqui no chefe do carai. Esse chefe aqui, que é o mais apelativo de todos, né? E, pelo amor de Deus, não sei como que dá tiro tão rápido assim, né? Dá dois tiros em menos de 0,00 milésimos de segundos, né? Interessante isso. Até parece que a arma do cara é semi-automática. Isso é louco. Não cabe uma coisa tão apelativa. O cara não erra um tiro, mano. Já parece o... Coisa lá. Eu esqueci o nome. Falem. O cara vai defusar o C4 aqui. Já deixa ele defusar. Tá dando tiro no chefe. Olha lá, o cara não erra um tiro, mano. Olha isso. Você é louco, doido. Fica vendo. Todo mundo que vai morrer pra ele vai... Caralho, mano. É foda. Deixa eu dar uma voltinha aqui, ó. Cadê o lazarento? É ali, ó. A gente fica procurando o cara. É muito difícil achá-lo no meio dessa névoa amarela. O cara morreu ali do nada, tipo... What? Eita, porra, esses bichinhos aqui, ó lá. Já me deu um tiro, já. O cara já me deu um tiro, tipo... Porra, velho. Não pode, ó lá. Um. Ó, o cara não erra um tiro, mano. Vou pegar esses bichinhos aqui. Olha, o cara acertou três bombas em mim, mano. Eita, fusão. Caralho. É o bichão mesmo, hein, doido. O cara deu três smoke em mim. Nem sei se é smoke. Posso chamar isso de smoke? Ah, sai de mim, cara. Você é louco. Você me ama, né? Bichinho aqui, pra gente não morrer. Você acaba morrendo pra esses bichinhos malditos aí. Olha, vai ele de novo plantar o C4inho dele, né? Ah, você acha que você tem vez aqui, meu amigo? Não, aqui não. Aqui o C4 vai ser desativado rapidamente. Olha só. É, que que isso é o C4inho? Bichinho louco. Meu objetivo aqui é não morrer nenhuma vez, beleza? Ou ao menos tentar não morrer nenhuma vez. É difícil. Ó, quase que ele me acerta. Vou pôr meu drone aqui. Esses bichinhos aqui matam a gente, eles explodem. Então fica mais fácil pra gente estar morrendo. Sabia que ele ia mirar em mim. Nem vem, nem vem, nem vem, nem vem. Sai de mim. O bichinho é muito louco. Aí, ó. Sai de mim, mano. Sai não. Aqui não tem. Deixa eu vir aqui atrás aqui, porque... Se eu levar um tiro dele, eu morro. Porque esse HPzão que eu tô, né? Tá plantando o C4 ali, ó. O cara já vai defusar aqui, então. Deixa ele defusar. Morrer, o problema é dele. Eu tenho ficha aqui, mas acho que eu não vou reviver ninguém, não. Porque... Jogar com os mano, né, mano? Tem que reviver os mano lá. Eu gostei muito desse modo zumbi. Fica aqui atrás aqui pra mim não morrer. Aí, o cara é um bichão aqui. Vamos em cima dele agora. Porque o objetivo é não morrer. O objetivo é justamente não morrer. Deixa eu matar esses bichinhos aqui que matam a gente. O objetivo é você ajudar o time, na verdade, cara. O time é não morrer, porque é fácil morrer pra esses bichinhos aqui, ó. Eles explodem. Se ele me varasse pela parede, ia ficar puto. Eu falava que ele tava de hack. Olha lá, caiu de novo. É. O cara dá um salto cabuloso, né? Os cara é muito louco. Ah, não. Sai o bichinho aqui, ó. Caralho, mano. É muito bicho, na moral. Eu tenho a penujenta insecta ali. Tá vendo? Os bichinhos, eles explodem. É bom você ficar longe desses bichinhos, véi. Agora ele morre, quer ver? Vai. Olha aí. É, mano. Agora a gente vai enfrentar o bichão cabuloso. O Atlas. Essa A12 aqui tira pouco dano, então. De longe, né? Ela não tira muito dano. Rank SS, ó. SS. Agora vamos para o Ares. Ó, a Represa Ares. Tá ligado? Represa Ares. Quem conhece essa Represa aí? Né? Represa Ares. Vou colocar o drone aqui, porque... Vou pegar o bicho aqui, ó. Isso atrapalha pra caralho. Na hora que eu... Começar já dando... Acertando ele na cabeça. Deixa eu pegar aqui o kit médico grande aqui. Pra mim colocar HP, porque... Aqui é a parte crucial do bagulho. Tem que fazer o seguinte aqui. Ficar aqui atrás dele, ó. Ficar atrás, tá ligado? Por que atrás? Porque aqui, ó. Você tá aqui atrás dele, ó. Você vai de boa, aos poucos. Vai tirando muito HP dele aqui, ó. Olha só. Vai já acertando a cabeça. Tá vendo tanto de HP que já foi? Agora ele vai acertar lá só do outro lado lá. Não vai acertar eu aqui, tá ligado? Ó, ela, viu? Não vai acertar eu aqui, ó. Daí você vai acertando a cabeça dele, ó. É... O bagulho é GG Easy, tá ligado? Agora você pula pro outro lado, ó. Fá. E acompanhando ele, acertando ele na cabeça aqui. Porque daí não vai ter bicho aqui, ó. Ah lá. Ele já vai lá pro outro lado lá, de mansinho, tá ligado? E você já vai acertando daqui, ó. E você vai acompanhando ele. Agora ele vai soltar o bafo mortal dele lá daquele lado só. E você não vai morrer. Olha só que interessante, não? Aí você me pergunta, como que eu descobri isso? Não descobri. Eu tava jogando aqui por acaso. Eu fiquei lá pra trás. E eu falei, ah, vou ficar aqui atrás agora. E você vai acertando só na cabeça aqui, ó. De longe. Vai acompanhando o bichinho, ó. Tá vendo? Agora lá, ó. Ele já tá com uma vida a menos. Então você pula agora pro outro lado lá, ó. E já era, cara. GG, ó. GG para o seu time, mano. Agora você só fica acertando ele na cabeça aqui, ó. E fechou. Vocês ganham facinho, mano. Olha só. Que coisa, não? Aí, ó. Já vai tirando HP de todo mundo aqui. Eu tô jogando com pessoas que eu nem conheço, véi. Só pra vocês terem ideia. Eu nem sei quem são. Então. É GG, cara. Só fazer isso. Olha como é fácil. A vida... Você nem precisa usar aquela bagaça lá, ó. Aqui eu vou perder vida pra caralho. Mas dá nada, não. A gente usa um kit médico aqui. Usa um kit médico grande, já que ele tá lá do outro lado. Colocar aqui. Nossa, atravessou. Caraca, atravessou a cabeça dele. Vou voltar aqui um. Nossa. Que ataque foi esse, meu amigo? Ele vai tirar esse baguinho aí, ó. É bom você ir acompanhando a cabeça dele. Pra você dar mais dano. Onde a cabeça dele estiver indo, você vai. Você vai indo atrás. Ele vai soltar uns míssil predador aí, ó. Não, amigo. Não vem colocar do meu lado, não. Tenta acertar só na cabeça aí, ó. Pra dar os 20%, né? Onde tirar mais dano, você aí, ó. Já deu os 20%. Cara, você nem precisa usar canhão aqui nessa bagaça. Sem querer zoar. Eu... Depois que eu descobri esse bagulho, eu nem tô usando mais. Fui lá pro outro lado lá. Caralho, mano. O maluco coloca sentinela bem do meu lado. Aí, cara. Eu vou perder HP. Não vou perder HP. Não quero perder HP, não, mano. Vou colocar aqui um... Matar esses bichos que estão aqui. Continuar acertando ele por aqui. Aí, ó. Ele só vai acertar lá. Aqui tá de boa. Você pode ficar aqui de boa. Tá vendo? Ele não vai... Caraca, que... Que que é isso, mano? É cabeça invisível? Travessa a cabeça dele o bagulho? Onde dá mais dano? Aí, agora ele mirou aqui pro meu lado aqui, ó. É só ficar acertando ele. É bom você ter munição infinita, porque... É GG, tá ligado? Munição infinita é GG. Agora ele vai soltar um raio cabuloso aí. Pode ficar aqui de boa. Caralho, tem uns bichos aqui que vão me matar. Trocar o pente. Trocar o pente. Vem não. Vem não. Objetivo é não morrer. Uou, errou. Colocar um kit médico do grande aqui. Meu objetivo é não morrer, tá ligado? Eu não quero morrer. Olha uma aqui. Parece que é minha até. Parece que foi eu que perdi a A. Olha só. Não morremos. Objetivo concluído com sucesso. Ó, headshot, tio. Eu dei headshot do Atlas. Vai tirando, moleque. Vítiozão, ó. Até headshot. Direito até headshot no bagulho. Que cara profissa, ó. Aí, ó. Nem usei o canhão e te dei mais dano que os caras, véi. Olha só. Aí, ó. Vixe Maria, mano. 6k de experiência jogando modo zumbi, ó. Tá bom. O peipo level 29. Ganhei 3, 6 caixas. Tá de boa. Vamos clicar aqui agora. Vamos aumentar o nosso... É só no level 30 que dá pra aumentar o dano básico. Né? Só no level 30. Eu... Vou juntando aqui, ó. A parte do... Do melhor de defesa, né. Melhorias de defesa. Porque eu quero aumentar o da granada aqui, ó. Essa granadinha aqui. Ela... Essa granada aqui é muito bom. Tá? Só pra avisar vocês. Ele é excelente, cara. E depois eu vou dar uma aumentadinha nessas coisas aqui. Eu vou começar a juntar depois que eu passe dano aqui nessas coisas. Porque no level 31, a partir do level 31, eu vou começar o passe daqui, ó. Né? Então... Eu vou trazer mais vídeos de modo zumbi aí pra vocês também. E... É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É... Minha dica foi crucial ali. Eu dei até headshot no Atlas, cara. Na moral. Isso é... Surreal, véi. E... Não morri nenhuma vez. Né? Consegui não morrer. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo.